Olá aluno, estamos começando o capítulo 5. Neste capítulo vamos conhecer os aplicativos utilizados pela auditoria e o papel de cada ferramenta para captação, processamento e geração de resultado. Os aplicativos que são utilizados como apoio aos trabalhos dos auditores são classificados como generalistas ou especialistas. Lembre-se que você tem à sua disposição a tutoria presencial e a distância para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Bons estudos e um forte abraço para você!